Vamos dar uma olhada nesse elenco do Botafogo aí Pra gente saber quem é que tem nesse Botafogo pra usar Porque afinal de contas jogam 11 Em média entram 5 jogadores e em média são os mesmos É Thiaguinho, é Delgado, é o Tari Vamos dar uma olhadinha então Aí em nome de imóvel exclusivo Onde você aluga seu imóvel Sem fiador e sem calção imóvel exclusivo Pra CJ também pode botar na tela Luan Vamos lá trazer na tela Goleiros David, Rafael Pascoal, Henrique e João Bertanha O João é da sub-20 O Henrique já tá há um bom tempo já num elenco Bom goleiro, bom goleiro E aí Pascoal e Deite Pra mim Pascoal tem que jogar titular de segunda Belo trabalho hein, parabéns Vamos lá, e essa foto é do Deite E essa foto é do Deite Vamos lá, agora pra laterais Laterais ou zagueiros? Vamos ver aí o que vem na tela Laterais Martinelli Marlon Guilherme 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 Mantua né Guilherme Mantua Guilherme Mantua Luiz Morales Seu parceiro E Jean Vitor A foto é do Jean Vitor Mas o Guilherme Mantua é volante Mas tudo bem Ele já jogou várias vezes lateral Então considera como lateral Mas também é volante Como é volante Então vamos lá Beleza? Então vamos só entender né Então em tese O Botafogo tem três laterais direitos né É Martinelli Não, lateral direito Tem três Morales Eu não considero Guilherme Mantua como lateral Mas podia fazer essa experiência O Cicelino tem falado muito aqui Acho que poderia fazer essa experiência Não, ele jogou os primeiros quinze minutos lá De lateral Do segundo tempo tá Do segundo tempo Mantua Bom, então aí Estranho Neste ano é o Martinelli Muito, muito Ele tem aparecido E também tem um tal de Morales Que veio pra dançar runga É, então tem o Martinelli Segunda-feira eu vi Vamos lá Zagueiros Aí está o Guerra A foto é do Guerra Matheus Santos Rayan Que está jogando sub-20 Mas que já jogou no profissional Já, já, já Diego Guerra Belanda É da base também Mas Kevin Salcedo Esse que eu não sei Kevin Salcedo Erickson Gustavo Henrique E Marcel Botafogo não precisa mais contratar zagueiro né Ou será que vem mais um Eu acho que não precisa não Puta, mas tem oito jogadores de zaga Tem quase um time de zaga Eu falei que tinha Sete né Porque acho que eu não lembro que Belanda Mas Oito jogadores de zaga Pois, vamos lá Matheus Santos vai disputar a Copa Paulista Que eu sei O Salcedo vai disputar a Copa Paulista E o Rayan também Copa Paulista E o Belanda também Então aí você tem Marcel Gustavo Henrique E Guerra e Erickson Quatro zagueiros profissionais aí Se o Guerra já tivesse Copa Paulista O Guerra ia pra Copa Paulista Tá assistindo? Verdade E o Bruno Michel Verdade Então tá aí Oito zagueiros né Tendo que contratado Tem Matheus Santos Guerra Salcedo O Erickson É da base? Não Não é Erickson Gustavo Henrique Marcelo Botafogo Tá lá em Jaú Ouvindo a gente Bom dia Rocha Carmelita Almeida Bom dia a todos Everton Pastre Bom dia equipe WSport João Luiz Por favor Faça um convite no ar Ao Pelaype Para uma entrevista no estúdio Não é Alexandre Oliveira Todo jogador gostaria de jogar no Botafogo Salário em dia Sem pressão Diretoria Sem foco de resultado Jogador tá aí Recebendo salário Alto E nunca joga Vamos lá Pra Rapidinho Desses quatro zagueiros contratados com a Série C Salcedo Erickson Gustavo Henrique E Marcel Eu não contrataria nem o Salcedo Nem o Erickson O Marco Rivoro fez tudo Que é o Marco Arellemão Bom dia E o Botafogo em 1918 O problema é o time inteiro Vamos lá agora para os volantes Os volantes João Samuel João Costa Mantuan Tarek Felipe Stouto Tiaguinho E Vitão Se a gente considerar que o Samuel aí deve ser da base E o João Costa é da base E o Vitão também E o Vitão da base Falta gente aí, né? John Everson Por isso que tá contratando um Por isso que o Mantuan Tá chegando um O Mantuan seria volante É Mantuan, Felipe Stouto, Tiaguinho E John Everson Então o Mantuan tá aí E o Guilherme? Quem é aquele Guilherme lá, então? É o Guilherme Mantuan? Ah, tá Não sei Pode ser Na base também? Eu não sei o que é Guilherme Lateral Tá, mas tá lá Nos jogadores do Botafogo O Odival Rodrigues O que acontece com o Botafogo de São Paulo Que antes do início da Série C 2022 Todos colocavam o Botafogo entre os oito classificados Fácil Mas vem numa queda incrível na competição Odival, a gente tá tentando entender O querido Avelar Bom dia, Dados Portes Laurato Bom dia Tem um contratado lateral direito já treinando Puro de reportagem O Rocha estava cobrando reforço até ontem Agora está contratando Ele está procurando os jogadores do elenco O Marcos Dias tá dizendo isso Ô Marcos Eu acho que tem que O Botafogo precisa de reforços Mas eu acho que Vai contratar de novo? Vão ter quantos laterais aí? Oito? Bota o Mantuan na lateral direita Vamos tentar Saia aqui de volante Vamos tentar O Guilherme é base E se não a gente vai juntar Juntar, juntar, juntar Porque eu vou fazer uma pergunta aí Na hora que terminar tudo isso aí É um pulo do gato Eu vou perguntar para os meninos aqui na bancada E para você, Marcos Dias Ah, tem que ter O Botafogo precisa de contratação Pelo amor de Deus Não corre o risco de não chegar no G8, inclusive Fala, Sassano É base, tá, o Guilherme? Em 2004 O Belanda é zagueiro em 2003 O João Vítor é a base Eu lembro do João Vítor Em 2005 Bom, eu acho que é bem legal Esse trabalho que a WSports está apresentando hoje Para dizer o seguinte Nós temos uma pé de lateral Temos uma pé de lateral Eu também acho Volante nós temos uma pé também Até agora Das divisões que nós mostramos aqui O Botafogo está bem de goleiro e zagueiro Então, mas você acha que está muito ruim de volante? Porque você tem Tarek Tem Tiaguinho e tem John Everson E tem Felipe Soto Mas o Tiaguinho é meia para frente, Sassano Tiaguinho não vai jogar de volante Primeiro volante Não, não vai Primeiro volante Ele é meio O Tiaguinho O Botafogo tem o volante Tem o John Everson e o Tarek, eu acho É, mas não tem aquele pitbull Prodímpico de dois volantes Que o técnico não coloca um Tem, não tem E é o John Everson Tem, não tem Entendeu? Então é muito precisado um volante do jeito Então assim Então assim, a gente está pé na lateral E está pé de volante também Mas vamos lá Meias Vamos lá meias Aí você tem meias O Arthur Mosca Que é base Que deve ser parente do Mosquito Do Corinthians Gustavo Xuxa João Lucas Você tem o Tiaguinho Que você bota Bota aí Por isso o Botafogo Precisa do Meio E por isso que o Botafogo Está contratando o Meio Que deve Que deve anunciar Eu vou fazer a pergunta do gato O pulo do gato Para você que está assistindo a gente Inclusive Vamos para o atacante Os atacantes Quem são os atacantes? Vamos lá Urra Carretel está cheio Luqueta Dudu Bruno Michel William Cadu Barone Caio Mota Thiago Reis Matheus Carvalho Nicolas João Diogo Lucas Delgado E Paulinho Paulinho é base Né O Matheus Carvalho A gente pode até colocar na meia Ali também O Nicolas também O Thiaguinho O Nicolas Bom Está aí Esses são os jogadores Comprata mal né Inscritos Inscritos Para a série C do campeonato brasileiro Contrata muito Mas é a cara da S.A. Contrata muito Só contrata A pergunta é Só contrata O resto do resto A pergunta é A pergunta Pulo do gato é Mas tem que ser sincero Torcedor do Botafogo Apaixonado Torcedor do Botafogo Também Mas eu vou falar de imóvel exclusivo Para fazer a pergunta Para os meninos aqui E para você Que está aí na sua casa Curtindo a gente É o Pulo do Gato Tá bom? Vamos perguntar Sei Mas eu quero que você seja sincero Tira a paixão de lado Tira o coração Bota aqui na mesa E vamos trocar essa ideia Esse papo reto Imóvel exclusivo E a pergunta Se você esperou Para comprar um sofá novo Para a sua casa Chegou a hora Eu estou numa loja Sofá Inbox Aqui é a loja da fábrica Por isso vende mais barato Vende a preço de fábrica Olha Os sofás são lindos Incríveis E ainda você divide Em 10 vezes sem juros Tem sofá aqui Que você compra Em 10 parcelas de R$129 Outros sofás Com parcelas de R$139 Parcelas de 10 de R$159 É o melhor preço de Ribeirão Ou não? É loja da fábrica Olha Sofá Inbox Fica na Antônio Lederixen Esquina com a Cavaleiro Torquato Rize Fica no mesmo quarteirão Da churrascaria Alta Brasa E se você comprar um sofá Nesse mês de maio Até o dia dos namorados Dia 12 de junho Você concorre a um jantar Numa churrascaria Um voucher de R$300 Com direito acompanhante É isso mesmo Comprou o sofá Concorre a um voucher De churrascaria No valor de R$300 Com direito acompanhante Vem pra Sofá Inbox Olha Não se esqueça Antônio Lederixen Esquina com a Cavaleiro Torquato Rize No mesmo quarteirão Da Alta Brasa Chegou a hora de trocar o sofá É um mais lindo do que o outro Vem pra Sofá Inbox Nós estamos de volta aqui E o Marcos Figueira Estou para ver o dia Que não acertar O equalizador de áudio Rocha Fica dia Fora do programa E assiste Vamos ver aqui Bom dia Rocha Morales Leandro Será que os jogadores Não conseguem Similar os treinos Que o treinador Está fazendo Dentro de campo Marcos Figueira Todos os atacantes Para a Copa Paulista Não vamos subir Mais um Importante Pergunta que eu vou fazer Então vou falar Para o torcedor Do Porta Fogo Marcos Dias Você que está assistindo A gente no Facebook E no Youtube A gente vai estar rodando Enquanto a gente vai A gente vai ficar Com aquele quadrinho De três E vai estar rodando O trabalho Feito dos jogadores Assim Não tem que fazer média Vamos mostrar Então o levantamento Feito pela W Sports Esse time Esse time Que nós acabamos de ver Que é atacante Sobe para a Série B Do Brasileiro Subir Eu não sei Mas que para mim Que tem condições De classificar Está em cima do muro Está muito em cima do muro Não Subir eu não sei Rocha Porque você pode mandar um exemplo Para mim Eu cravei Paissandu e Mirassol Pela pegada que está Sobe Só que ele pode chegar Na fase final E não subir Acontece Agora Para mim O Botafogo tem elenco Para classificar Com os pés nas costas Classificar Tá gente Em quinto Em sexto Em sétimo Oitavo Até em quarto Ele classifica Minha opinião Agora Ficar fora Com esse elenco aí Com esse elenco É muita incompetência Diretoria Se o Botafogo Se o Botafogo Se o Botafogo Não se classificar Para a segunda fase Nem o Pelaipe Tem que ficar Eu falei isso aí Já bem antes Eu não se classificava Para a primeira fase Falei bem antes Isso aí é o seguinte Não fica ninguém Nem o time Então Para mim Poderia ter Feito isso O ano passado Não se classificava Para a Série C Perdeu uma Copa Paulista Um abraço Obrigado Pelaipe Tchau Era a minha opinião Eu falei isso No ano passado Aí voltou Voltou não Continua com o Pelaipe Então vamos lá Bom Você ficou em cima do muro Eu vou dizer o seguinte Com esse time Que está na tela O Botafogo É o que tem para hoje Agora Às vezes Sassá Vou perguntar para o Charles também Depois eu vou fazer uma exploração Com esse time Isso que nós estamos mostrando O Botafogo corre o risco De não se classificar hoje Agora Subir Eu tenho certeza Que esse time Que está aqui na tela Não sobe Subir com esse time Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não vai subir Charles Evangelista Rocha Olhando aqui para a câmera Falando com os torcedores do Botafogo Eu contei o que eu venho falando E sustento o que eu venho falando Desde o começo da Série C Quem me acompanha sabe disso Para mim Com esse time aí Jogadores limitados O Botafogo Mais uma vez A diretoria Contratando A sobra da sobra O que sobrou Ele pega e contrata Com nível de salário Para mim Com esse elenco Não sobe Aliás Não se classifica a próxima fase E para mim Com esse elenco Vai brigar para não cair Bom Eu vou te cobrar disso Depois Você está falando que o elenco Você acha que esse time No Botafogo cai? Não Vai brigar para não cair Tá E eu sustento E faço o médico Torcedor Esse time Para mim Não sobe O que está aí hoje Agora Se a diretoria Não trouxer O Morales Mas você acha que Três jogadores resolvem Só sai eu acho Se trouxer Um volantaço Se trouxer Não é Um 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 volante Muito interessante Não é Se não trouxer Um atacante Não é Se não trouxer Um meia Em que pese o Xuxa Está aí Tem que ser melhor Que o Xuxa Eu nem acho Que a lateral direita É tão prioridade Assim Sinceramente Eu não acho Que a lateral É tão prioridade Nesse momento Em que pese Está na pauta O Botafogo Vai contratar O Botafogo Está lá no site W Sports A matéria Está ontem Anunciou em primeira mão Que o Botafogo Vai anunciar Entre hoje e amanhã Novos contratados Informação exclusiva Da W Sports O Botafogo Anuncia Talvez anuncia hoje Mas antes do jogo Da Aparecidência O Botafogo Vai anunciar Contratações No plural Ó Rocha Bitero no volante Com esse salário aí Cara Com esse salário Que está pagando Como o Sassá falou ontem Com esse salário Que está pagando aí Bitero no volante O Marcel Caiu no colo O Sassá falou Caiu no colo Mas pode cair no colo Mais duas palavras O raio duas vezes Palavras Caiu o raio duas vezes Quando eu falo Caiu no colo Palavras do Pelai Para a inauguração Ele falou Morales Caiu no colo A contratação Falou desse jeito Então eles vão contratar Jogadores Em dois dias Fechamos a contratação Do Marcel Mesmo dia que está aí Agora ele pode soltar E a bisnaga Do dinheiro E contratar Ele pode soltar Abre uma bisnaguinha Sem o Fafá Não Abre uma bisnaguinha Do Roberto Qual que é a pegada Da criança A única coisa Que eu lamento Profundamente É que a gente vai ficar Mais um ano É Pela pegada Que está os times Eu falei ontem Esses times Que estão aí Ganhando Jogando um bom futebol O Botafogo Está deixando Desejar Mas eu ainda Acredito Ainda nesse elenco De que o Paulo Baio Possa Motivar esses atletas Mostrar um outro caminho Para esses atletas Mostrar que tem condições Dá um exemplo Você acha que alguém Alguém aí Eu vou falar aqui Um ataque João Diogo Bruno Michel E Dudu João Diogo Bruno Michel E Thiago Reis Eu não vou nem Colocar o Delgado Porque eu não gosto dele Como jogador Esse ataque Esses dois tipos de ataques Você acha que o Paissanon não queria Rocha O Mirassol não queria O ABC não queria O Botafogo da Paraíba Não queria Rocha Então cabe Lógico que as vezes A fase não está legal Com esses jogadores Tirando um pouquinho O João Diogo Que está uma fase boa Mais machucou Vamos esperar Como que ele vai ver Como que ele vai voltar Mas acaba o treinador Que é o potencial De motivar atletas Que é aquela Que faz fazer Um coach Que a gente fala Para esses atletas Extra campo E melhorar o rendimento De campo Rocha Eu acho assim Que chegou a hora Também Nós responsabilizarmos O treinador Que foi contratado O Palubar Não tem tanto estudo Como ele estudou Sim para ser treinador Mas ele é muito mais Jogador Para treinador Do que o estudioso Para treinador Rocha Então vamos lá Palubar E aí Chegou a hora De você mostrar O seu cacuete Como treinador E motivar o Dudu Para jogar titular E mostrar um bom futebol Cadu Barone Bruno Michel Que não jogou tão bem Que tomou amarelo Contra o O jogo passado O time do Botafogo Não tem liga Então Mas quando No campeonato paulista Tinha Deu liga Fez uma bela campanha No campeonato paulista Mas tinham Três jogadores Diferenciados Do time Zagueiro O Hermes E talvez aí Um Dudu E Bruno Michel Que estava muito bem No campeonato paulista Rocha Quando a gente fala Que não deu liga Nós temos que descobrir Por que não deu liga Se é salário atrasado Se é Briga interna Se é igrejinha No elenco Se é diretoria Se é pressão interna Se é torcida Pressionando Se é o gramado Ruim Se é a estrutura Do time Tudo isso Tem que salientar Quando não dá liga Para mim A liga não deu Eu acho que está faltando Um pouquinho mais De pegada Olho no olho Os jogadores Interno ali Com o treinador O treinador